Deixa eu ler, vamos ler o próximo enigma, eu leio pra você, ó Estou num lugar, agora são cinco, dois, quatro, cinco Estou num lugar onde você pode se perder, cuidado, estou muito perto de você Olá meninas e meninos, eu tô aqui gravando esse vídeo escondidinho aqui pra Anne não ver, tá? Porque é o seguinte, nós vamos fazer uma surpresa pra Anne, vocês vão ficar sabendo de tudo Preste atenção no que vai acontecer, ela tá lá embaixo brincando com o irmão dela E olha só, eu vou chamá-la aqui pra gente gravar um vídeo Que eu vou dizer pra ela que o vídeo vai ser o seguinte Vou dizer pra ela que vou esconder uma LOL dela que ela já tem E que ela vai ter que procurar essa LOL que vai estar escondida através de enigmas Ela vai pensar que o vídeo é esse, só que não vai ser isso Quando ela encontrar a LOL que realmente ela vai procurar através desses enigmas Ela não vai encontrar só a LOL, ela vai encontrar um brinquedo que ela tá querendo ganhar há muito tempo já Que é o hospital dos bichinhos da Barbie, vai estar junto com a LOL E ela não sabe, eu e o papai dela, nós compramos esse presente hoje pra ela E aí vamos fazer essa surpresa Quando ela encontrar, qual será que vai ser a reação dela, já que ela queria tanto ganhar esse presente, hein? Assistam até o final pra vocês verem, tá bom? Então vai ser muito legal Fiquem aí ligadinhos até o final, tá bom? Ela não sabe de nada, vai ser uma surpresa, tá bom? Beijo, vou lá chamá-la pra gente então começar o vídeo, tá bom? Olá, meninas! E meninos também! Hoje eu tô com a minha mamãezinha E eu tô aqui com a minha filha, Anny E o que nós vamos fazer hoje, Anny? Fala pros amigos e pras amigas Eu vou ter que procurar a minha LOL que tem todos os enigmas que minha filha tá escondida Papéis que ela não sabe que tá escrito alguma coisa Gente, como eu tô aprendendo ainda a ler e escrever O Caio, sei lá, minha mãe Vai ler pra mim E a minha mãe também pode dar dicas Se eu demorar pra achar, né? Isso, eu posso ajudá-la, né? Porque ela é pequenininha Então, galerinha... Gente, tem dicas E tem dicas que eu não posso entender, né? A mamãe ajuda Então, olha só O papai e o Caio esconderam a LOL da Anny, né? Então... E vocês não sabem que é surpresa Não tô vendo vocês tão bem Quando a Anny encontrar a LOL, ela vai mostrar a LOL dela pra vocês Gente, quem tem um LOL aí Será que alguém tem um LOL aí de casa, igualzinho a mim? Aí pode deixar nos comentários, né? Se tiver uma LOL igual a sua, quando você mostrar, né? Quem não tiver, fala aqui Escreve nos comentários que não tem, né? Isso, e aí eu e a Anny, nós vamos procurar a LOL através de enigmas, entendeu? O papai e o Caio, eles colocaram... Escreveram em vários papeizinhos enigmas Onde eu e a Anny vamos ter que ler esses enigmas E através deles vamos procurar a LOL da Anny Então vamos lá? Não é isso? Então vamos lá, vamos lá, galerinha Vem com a gente Eu já achei um O primeiro, ó, o primeiro tá ali Pera aí, vamos ver Eu vou ler pra ela, tá? Porque ela não sabe ver Eu já alcancei, eu já alcancei Eu alcancei Ela achou a primeira pista, vamos lá Tá escrito assim Essa é muito fácil, Anny De descobrir O que é, o que é Quando você pula em mim Eu molho o seu pé Ó, até rimou, ó O que é, o que é Quando você pula em mim Eu molho o seu pé A água O que que é? Quando você... A água A água Será que tá por ali? Então vamos lá Nossa Pega o cuidado pra mim 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 Pega o cuidado E a dica foi da casa Vamos ver Preste atenção Vamos olhar E a Anny achou lá do outro lado Dá a mão pra mamãe, filha Tá lá do outro lado Ih, filha Você foi esperta Achou lá do outro lado Vem Eu tenho um carro aqui na hora Porque é triste Vamos lá Vamos lá Corre, corre, corre Corre, corre Corre aqui Olha o escapeio em pé Isso Porque o que você vai pegar E aí vai ficar sempre Tem que ficar de olho Porque quem lembra do spinner? Outro vídeo nosso do spinner Que pegaram o spinner nosso Quem não assistiu? Assiste esse spinner Gente, era igual a azul Só que... Ali, filha Achei Já vou mandar ele pra você Vamos lá Sou uma palmeira gordinha Estou perto de flores amarelinhas Eu já tô Uma palmeira gordinha Estou perto de flores amarelinhas Flores amarelinhas Palmeira gordinha Olha, tem flores amarelinhas Ih, é Vem pra cá, ó Flores amarelinhas Amarelinhas Tem palmeiras gordinhas Tem um monte Gente, né? Pula aqui, pula aqui Dá mão, dá mão Cuidado, cuidado Porque, gente Ali tem um mapa Eu posso sair Palmeira gordinha Olha onde a dona Viu, quando ela caiu Que legal Que legal Eu achei Vamos ler A palmeira gordinha Perto de flores amarelinhas Gente, eu achei duas Agora é a terceira Então eu tenho Eu achei três Vamos ler Eu vou achar quatro Vamos lá pro próximo enigma Mãe, onde foi o seu piquenique de aniversário de quatro anos que foi aqui nesse parque? Mas aonde? Qual pedaço? Eu sei Eu não A Ani O aniversário de quatro anos da Ani foi aqui nesse parque Foi um piquenique O seu piquenique de quatro anos, ó Eu lembro, foi pra lá, ó Vamos lá Foi naquele cantinho ali, ó Próximo do parquinho Vem, vem, dá a mão pra mamãe Você não lembra? Aqui eu não vou pegar uma peixa Dá a mão pra mamãe Dá a mão pra mamãe Pula, pula Pula, pula Pula pra aqui, ó Pula Lembra? Sim Então vamos procurar Foi aqui mesmo Procura então Foi aqui, ó Procura Procura Cuidado, cuidado Ó, foi nesse espaço aqui, o seu piquenique Vem pra cá Aqui não faz a compra Você tá vendo, pessoal? Vem lá Nem eu tô achando Ué, cadê? Olha aqui no cantinho, olha aqui no cantinho assim, ó Não tá aqui Eu achei Eu já vi, mas vou deixar você ver Olha bem aí pras flores Sua festa foi bem por aqui, o seu piquenique É verdade Presta atenção, olha aí, examina aí Examina as flores com cuidado pra não machucar as plantinhas Achou? Ela achou o quarto enigma, vamos ler? Espera aí, deixa eu contar Um, dois Cadê o outro? Três Quatro Quatro com esse, vamos ler? Vamos lá Olha se o Neymar Quê? Você sabe quem é o Neymar? Não Foi o Caio que escreveu o seu enigma, gente Eu ajudei ele Que é o jogador de futebol Futebol Ah, ela sabe o jogador de futebol Se o Neymar estivesse aqui, onde ele iria pra se divertir? No futebol, ali, na quadra Na quadra de futebol, já que ele é jogador de futebol Então vamos pra quadra, velho Mas não pode ser, né? Entra o lado de cá Será que tá bem? Ah, assim Vai lá Vai lá Vai lá Achei Achou Outro enigma A gente foi pra cá e não viu, ó Gente, ó Deixa eu ler, vamos ler o próximo enigma Eu leio pra você Estou num lugar Agora são cinco Dois, quatro, cinco Estou num lugar onde você pode se perder Cuidado, estou muito perto de você Num lugar onde você pode se perder Cuidado, estou muito perto de você Pensa O que que tem aqui, nesse parque, que você pode se perder, filha? Você conhece bem esse parque Olha pra tudo Filha, como chama aquilo ali? Estou aqui Lá Labirintos Será que é ali no labirinto? Que você pode se perder, você acha? É Ah, não quero saber se você acha que é Eu acho que é Então vamos lá no labirinto, vem É um labirinto, galerinha, que tem aqui, ó Muito legal Vai lá, Anny Entra no labirinto Vem comigo Vai com a Anny Vai lá no labirinto Vai lá você, Anny Vai que eu tô atrás aqui de dentro Papai tá indo atrás Procura aí, ó Pode ser que seja Pode ser que seja Pode ser que seja Eu acho que é É não É sim É não É Eu não vi você comprar um É uma surpresa Que cabia LOL Ué, é um presente Mas não era LOL Achei A LOL tá aqui Esse é mais um presente É o que você queria É o hospital dos bichinhos Ai, meu Abre, então, filha Você queria muito esse presente, Fim? Eu queria muito, muito, realmente Olha que você põe a mão e pegue o que a gente comprou, hein É uma pergunta, mas eu compro a mão Comprou espantilho de você, né Fim, filha, mostra pra gente, mostra pros amigos, pras amigas Eu falei que isso não era meu, mas é meu Surpresa, né Enquanto eu comprava, você tava onde? Uma lojinha Uma lojinha de roupas Ficou surpresa, filha? Eu quero muito Você gostou? Mostra a caixa Deixa a mamãe mostrar pra lá Como chama? Como chama? É o hospital dos bichinhos da Barbie Deixa o pai abaixar O hospital dos bichinhos da Barbie Vem cachorrinho Vamos abrir a canga ali na grama e abrir E pras amigas verem com calma E vamos abrir a LOL também Pra ver qual é a sua LOL É, a LOL já tinha brincado, né É, eu já tinha A LOL, eu não brinquei Eu só peguei na mão É É, eu brinquei Mas vamos abrir pra mostrar pras amigas também a LOL E o hospital dos bichinhos Vamos lá na canga, então Deixa eu tirar aqui Não perca a parte 2 Eu vou mostrar pra vocês o meu hospital dos bichinhos da Barbie Já deixa o seu like e se inscreva no canal Tchau 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 Tchau